E vamos comprar, claro, os nossos itens com bônus PVP. Fala pessoal, beleza? A Din aqui com mais um vídeo pra vocês. E dessa vez eu quero mostrar duas coisas interessantes, né? A primeira é que eles fizeram uma promoção de resale, onde você pode comprar novamente skins que já foram liberadas no passado e que raramente elas voltam. Essa é uma oportunidade pra você comprar, né? Então, são skins caras, são skins raras e geralmente é mais recomendado só pra quem realmente tá gastando mais no game, né? Eu vou mostrar aqui essas skins, vou falar quais seriam as minhas escolhas aqui, caso você esteja na dúvida, né? Porque a gente só pode comprar uma dessa skin, tá? Só pode comprar uma vez. Então, é legal que a gente faça uma boa escolha aqui e eu quero trazer a minha perspectiva disso pra vocês. O outro ponto é que estamos aqui no level 400 do RB4, então já o Demon Lord aqui morrendo, né? No último porcento já. E então provavelmente é amanhã ou o dia seguinte eu já tô no RB5. E eu queria trazer esse marco aí, que é uma coisa que eu queria mesmo atingir, acabei conseguindo, que é chegar nos 120 milhões ainda no RB4, né? Então a gente vai conseguir junto aqui os 120 milhões, vou alocar alguns talentos, né? E aí a gente vê junto eu atingindo os 120 milhões. Então vamos aqui direto pro que interessa. Esse daqui é o evento Limited Time Pack. Quando a gente abre ele a gente vê que no momento da gravação agora falta só mais um dia, né, desse evento. Então eu já vou lançar esse vídeo agora. E pra você que tá vendo depois e não no dia de lançamento desse vídeo, esse daqui é um evento que ele ainda volta de tempos em tempos, tá? Tem skins aqui que eu já vi aparecerem em Resales. Isso daqui acontece aproximadamente uma vez por mês. Eles colocam algumas skins disponíveis. Tá? No momento desse vídeo a gente vai passar por essas skins. Vamos dar uma olhada nelas. E depois isso daqui vai acontecer de novo com outras skins ou até com alguma repetida aqui de dentro. Tá? Então a gente tem as skins, elas são separadas aqui sempre em dois packs. Uma de arma e uma de armadura. Então você é obrigado aí pra conseguir o bônus da skin a comprar os dois pacotes. Então são 200 dólares pra ter a skin completa. Só pra dar um exemplo aqui, mas a gente entra mais no detalhe. Por exemplo aqui o pacote de arma. A gente vê que vem as duas armas. Mas quando a gente vê o bônus, né, ele é um bônus de set das sete peças. Só se você tiver completo pra ganhar esse bônus. Senão você não ganha. Ganha só o ataque aqui normal do item. Tá? Então a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no que são os bônus dessas skins. E, claro, temos aqui também a primeira vez que eu vejo um resale do Fenrir. Né? Então a primeira montaria de cash que é oferecida pra gente. Assim que você cria o seu personagem novo, ele te oferece ali. Se você gasta, acho que 28 ou 29 dólares, ele te dá de bônus essa montaria. Então já é um incentivo pra você começar a sua vida aí na gastação desse jogo. E se a sua conta tá avançada, tá bem avançada, e por algum motivo você não comprou, não conseguiu essa montaria lá no começo, eu recomendo mesmo que você compre essa montaria, tá? Ela é muito, muito importante pro desenvolvimento da sua conta. Está bem caro, né? Tá 99 dólares. Mas ela tem uma passiva de que quando o seu HP cai pra 20%, você ganha 3 segundos de invulnerabilidade. E você vê muitas pessoas têm isso daqui e faz total diferença no PVP, tá? Então dá pra usar muito estrategicamente essa passiva aqui. Ela é decisiva em muitos momentos da sua partida, certo? Então recomendo mesmo quem não tem que compre essa montaria, tá? Se der aí fazer esse esforço, é uma coisa que vai agregar bastante na sua conta. E temos aqui ainda, por fim, você pode comprar dois cartões de troca de classe, né? Então é... Tá... Até que tá relativamente barato, né? 15 dólares cada um, então 30 dólares pelas duas cartas. E é bem interessante ter as duas cartas, porque você pode testar uma outra classe e depois voltar pra sua se você não gostar. Então não tem esse compromisso de você trocou, acabou, né? Você pode experimentar. Não tem problema algum você trocar, porque todos os seus itens são convertidos pra nova classe também. Todas as suas skins, tudo é mantido, tá? Então é bem legal isso, é um bom momento pra fazer algum teste aí. Tem pessoas querendo explorar um pouco mais o MG, por exemplo, na arena. Tem pessoas ainda que não jogaram de Elfa, que eu recomendo pra caramba. É a minha favorita e vai ser bem difícil eu sair de Elfa. Mas beleza, vamos dar uma olhada aqui então. Quais são as minhas recomendações e vamos ver quais são as skins que eu tenho aqui. Pelo menos pra Elfa, né? A aparência aqui, a gente vai ver o item de Elfo. Mas os status serão os mesmos pra qualquer classe que você estiver vendo esse vídeo. Os status serão os mesmos, tá? Logo de primeiro aqui, o primeiro pacote, a gente tem esse Blast Angel. E é a arma, eu acho que é a arma mais legal que tem de Elfo, tá? Essa daqui, de longe, é a arma mais legal. Ela não tinha aparecido pra gente aqui no meu servidor. Essa arma nunca tinha aparecido aqui pra gente. E está no pacote de Resale. Como se ela já tivesse sido ofertada antes e agora está retornando. Mas é a primeira vez que ela aparece pra gente. Ela dá aqui, a gente pode basear no ataque só. Mas ela dá um ataque de 2.400. E o efeito de completar todo o set é dano fatal e dano crítico. Bem interessante. Ambos são muito importantes. Com ênfase aqui no dano crítico que eu acho que é o mais importante mesmo. E tem, claro, aqui o primeiro. Esse é o set que a gente tem, né? A armadura. Só o primeiro item dá também mais 2.400 de ataque. Os outros itens, assim como a arma também secundária, não dá nada. Nenhum bônus. Só o primeiro item pra você conseguir aqui esses primeiros status. Se você tiver, comprar os dois pacotes você tem o efeito completo. O segundo que a gente tem aqui é esse Athens. Ela dá 3.000 de ataque. Então a gente vê que ela tá numa tier maior pelo mesmo preço. Mas esse daqui é um item que tá numa tier maior. E o efeito dele é de dano PVP e redução em dano PVP. Essa é a primeira vez que esse item tá aparecendo no meu servidor também. E isso daqui é muito forte, tá? Então ter esse bônus PVP eu acho que faz total diferença também na sua conta. Isso daqui eu pretendo comprar pra minha. Até agora essa daqui pra mim é a primeira escolha, tá? Se você não tiver esse item eu recomendo pra caramba. Pro PVP isso daqui é completamente necessário, né? E vamos ver aqui a armadura do segundo pacote, né? Então da mesma forma a gente vê aqui que dá um ataque de 3.000. Vamos aqui pro terceiro pacote. A gente tem esse Steampunk, tá? Ele tem um ataque bem baixinho de 300 de ataque só. E a gente vê que o bônus é por ter comprado só o pacote de arma, tá? Então só precisa desse pacote. 99 dólares você ganha 2% de Skill Damage. E se você comprar a armadura, a gente tem aqui Steampunk também, você tem 2% de Skill Damage Resistance. Esse pacote ele já apareceu no meu servidor, ele já apareceu uma ou duas vezes e ele foi bem baratinho, tá? Não acho que compensa comprar ele pelos bônus mesmo. Não faz o menor sentido pagar 99 dólares ou 200, né? No total, por essa skin. Não acho que vale a pena. Não recomendo essa daqui pra mim. Tá lá embaixo da lista. Não vale a pena. O quarto item aqui, a gente tem esse Lover Costume. Então, é da 2.400 de ataque. Então a gente já vê que tá naquela tier do mesmo do primeiro item. E o bônus dela é Fatal e Deadly. São interessantes. O Fatal Damage não é tão legal quanto o Deadly Damage. Mas ainda o nosso foco seria um Critical Damage. Ou melhor ainda, como a gente já viu, dano PVP. E aqui a armadura Lover. 2.400 de ataque também. Agora o quinto pacote, a gente tem essa Nature Costume. Eu já tenho ela. Ela tem essa tier de 3.000 de ataque. E ela dá aumento no dano total e redução no dano total que você toma, né? De 8%. Sempre esses Damage Up, Damage Reduction ou até no PVP, né? PVP, Damage Up, PVP, Damage Reduction. São cruciais. São muito importantes pra você quando você tem um embate com alguém. Isso daqui deixa a sua conta muito mais forte. Você tomar... É claro que isso daqui vai somar com outros bônus, né? Mas generalizando, você causar 8% a mais de dano e receber 8% a menos de dano dá uma diferença muito grande. Tá? Então isso daqui vai somando com outros bônus, né? Vai se acumulando. E isso acaba sendo o que realmente define o poder de um personagem ali num embate, beleza? Então esse é o nosso Nature Costume. Vamos ver aqui a armadura desse set. Temos aqui também 3.000 de ataque. O nosso penúltimo item aqui, o sexto pacote, é esse Avenger Costume. No meu servidor nunca apareceu esse pacote. Ele tem 2.400 de ataque. E o set completo traz pra gente 6% de Fatal Damage e 6% de Critical Damage bônus. Então é interessante, é legal, não tão legal quanto aos outros. Eu acho que eu colocaria aqui ele em segunda ou terceira opção, caso você já tenha os primeiros, né? No final ali eu faço uma recapitulação de quais são as minhas recomendações. Esse daqui é o Avenger Costume. Vemos aqui o ataque de 2.400 também. Por fim, o último pacote, Summer Costume. Esse daqui é o arco Summer, é o Crossbow. 2.400 de ataque. E o bônus que ele traz é Deadly Damage e Critical Damage. Esse daqui é uma das melhores combinações que tem. Não causa aquele impacto muito grande na sua conta. Mas isso daqui vai somando com os seus outros bônus. Dá um efeito muito grande lá na frente. E essa daqui é a armadura Summer que tem pra Elfa. 2.400 de ataque. Como a gente só tem uma compra em cada pacote, então aqui eu prefiro que a gente tem que ter uma escolha boa se você vai investir nesse pacote. As melhores opções que a gente tem aqui são as que aumentam o seu dano no geral. Então o que eu diria, por exemplo, essa Nature Costume seria a minha escolha primária. Porque ela aumenta 8% no seu dano e na redução do dano que você toma. Isso não só no PvP. Mas isso daqui serve pra todo o dano que você causa. Então inclusive PvE. Certo? E tá o mesmo preço das outras, né? Você pode escolher. Caso você já tenha essa Nature Costume, aí a gente vai pra minha segunda opção, que seria justamente essa Athens. Onde ele dá bônus PvP. Aumento de dano PvP, redução do dano que você toma no PvP. É muito próximo daquele Nature, mas é que é muito focado ao PvP. Então se você já tem aquele primeiro, essa daqui é a segunda opção. Eu não tenho essa daqui ainda. Se eu fosse comprar, seria essa. Por já ter a Nature. Certo? Então, o aumento do dano geral é o mais importante que a gente tá focando. Caso você já tenha essa skin também, a terceira opção já seria mais voltada por o Critical Damage e Deadly Damage. A gente vê essa combinação no Summer Weapon Chest. Onde a gente tem 6% de Deadly Damage e 6% de Critical Damage bônus. Então, essa é uma combinação bem interessante. Fatal não é tão importante quanto Deadly Damage e Critical Damage também. Eu acho que desses aqui o Critical Damage ainda é o mais importante. Então, essa seria a terceira opção. E aí depois a gente vem para as opções que tem Critical Damage e Fatal. Então, seria mais ou menos nessa ordem que eu faria. Primeiro, o dano geral. Depois, o dano PVP. Depois, Deadly e Crítico. E por fim, Fatal e Crítico. Se você já tem todos esses, não sobra muitas opções para você comprar aqui. Você entendeu a ordem. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês com relação às skins. E vamos aqui de maneira muito rapidinha. Só pegar os 120 milhões para eu fechar a minha meta do RB4 finalmente. Aqui eu quero colocar alguns talentos, né? Estou distribuindo bem mais ou menos. Estou focando um pouco mais no PVP. Então, nesse momento, eu estou focando em Attack Rate, Defense Rate. Então, para aumentar a quantidade de Miss que as pessoas tiram de mim. Errar o golpe quando elas me atacam. E aumentar o meu Attack Rate para eu acertar o meu golpe em players que são muito mais fortes que eu. geralmente, players mais fortes que eu vão ter uma Defense Rate maior do que a que eu estou acostumado. Então, eu preciso ter uma Attack Rate equivalente ali para eu conseguir acertar os golpes. Então, nesse momento, eu vou colocar aqui Death Rate. Vou colocar tudo que eu tenho aqui de Death Rate. Os 12 pontinhos que eu tenho de talento. Então, mais 120 mil aqui. Vou aqui também fazer os meus talentos. Eu estou agora aumentando o meu dano crítico, né? O bônus de dano crítico aqui do talento. Então, vou colocar aqui alguns pontos nisso. Vamos fazer aqui o Talent Book R2. Então, vou fazer o quanto der aqui. Eu coloco tudo de aumento de dano crítico. E agora, eu posso utilizar os meus talentos. Bom, tem um aqui de redução de dano excellent. Tanto faz. Vai ficar no máximo também. Algum dia chega. E agora, eu coloquei os outros mais 7 pontos em aumento de dano crítico. E vamos comprar, claro, os nossos itens com bônus PVP. Então, esse Athens Cosmum, que eu não tinha ainda, ele dá aqui o dano PVP e 3 mil de ataque. Então, eu vou comprar um de cada aqui e vou pegar justamente o... aquele pacote. Então, 99 aqui, 99 aqui. Está comprado. E agora, o da arma. Vamos ver. Athens é esse segundo. Confirmando. Aqui também, o da armadura. É esse segundo. Confirmando. E agora, eu posso aqui abrir os dois e equipar. Mais 183 mil. e mais 195 mil. Perfeito. Batemos aqui, então, os nossos 120 milhões e ainda ganhamos um pouquinho de bônus PVP. Aumentou aqui, então, o PVP Damage Up, o PVP Damage Reduction. E fechamos os nossos 120 milhões. Tem muitos players aqui que conseguiram no RB4 passar até de 140 milhões. tem players aqui que realmente estão investindo muito pesado e é muito legal ver a evolução deles. E eu coloquei essa meta aqui de 120 milhões bem despretensiosa, sem gastar tanto e conseguir atingir. Então, eu fico muito feliz. E vamos ver como vai ser o nosso progresso aí no RB5. Então, se você está curtindo, ver aqui o progresso e acompanhar comigo os vídeos e a evolução, o que está acontecendo no game. se inscreve aqui no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Fechou? Pessoal, muito obrigado. Fico por aqui. Valeu! Tchau!